E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, que quem fala é o careca E dessa vez mais 200k de pack opening, vamos lá ver o que a gente consegue Primeiro pack, vamos lá, geralmente eu tenho muito azar com pack, tomara que não seja dessa vez né É pessoal, já não veio nada hein Próximo pack, o pack do Tim Howard, vamos ver o que que vem pra gente aí Travou? O que que rolou? Ah, agora foi, deu uma travadinha ali, Weidenfeller e Evra, não foi um pack tão ruim não Mais um pacotinho de ouro, vamos lá, pacote do Alaba dessa vez Nada, 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 Isla e Holtby só De novo o pack do Tim Howard, vamos lá, o que será que vem? Eu tenho bastante azar, não sei se vocês perceberam, mas o meu azar ele é impressionante Só vem essas coisas, a Sissoko, no máximo Weidenfeller, um Sturridge, alguma coisa assim Mais um, vamos lá Como eu tava falando aí pra vocês, eu sou muito ruim de abrir pack, muito azarado cara Fico pressionado, olha as coisas que vem pra mim E é só pra mim que vem essa porcariada Qualquer um consegue coisa melhor aqui Ai, 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 dificuldade, hein Vamos, meu pai do céu, cara, que azar, que azar, que azar Griezmann Hum Razoáveis, razoáveis Grosskreutz Também razoável Agora o pack dele, ele veio, vamos ver se ele vindo pro time, o pack melhora Bora lá Caramba, sensacional, o melhor Lescott Nossa Que que é isso, fera Eu fiz um Eu abri uns packs na parte da tarde Na verdade, três packs, que eram os packs promocionais que tinham Que era o pack, acho que de 35 moedas E não veio nada, né Veio alguma coisinha perdida no meio Mas veio close informe, cara E assim, eu achei que ele valia um pouco mais Mas ele tá valendo aí 12 mil, 15 mil No máximo 17 Então Não valeu muito pra gente, não Vamos ver o pacotinho do hazard O que que vem Será que... Nossa, ele orente, velho Vamos lá, o Alaba de novo Eu não sei o que precisa fazer pra conseguir carta aqui, velho Pra conseguir os carinhas bons Porque Olha as coisas que vem pra mim, mano Pacotinho do Lionel Messi Bora lá Vamos ver o que que ele nos traz Nada Vamos lá, a gente tem mais 130k aí, mais ou menos, pra abrir Vamos ver se a gente vai conseguir alguma coisa até lá Eu acho bem difícil Mas eu tô torcendo também, né, pra isso Veio um zagueirinho aqui Que não vale nada, provavelmente Eu tenho que tomar cuidado aqui Porque eu tô dando quick sell em tudo E... Em quase tudo, né, na verdade E às vezes eu posso não ver um carinha perdido aqui no meio, velho Ai, garai, viu Garai Não é um zagueiro ruim, não Até gosto de jogar com ele Mas, infelizmente, não encaixa em nenhum dos nossos elencos, né Tanto jogador pra vir Nossa, veio o time do Shakhtar inteiro aqui Outro pacotinho do Alaban Domingues Nada, 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 nada Vamos abrir esse aqui do lado pra ver o que que vem Só pra ver se... Vai que a gente tem uma sorte com valor menor, né Vai saber Nossa, que sorte Fico impressionado quão sortudo eu sou Vamos razar Vamos, 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 razar Vamos, vamos, razar Vamos, vamos, razar Aqui em Feb Um bom goleiro até Mas, novamente, não se encaixa em nenhum dos nossos elencos Fala pra mim se não é muito azar em 200k de P.E.C.A. opening e não sai nada, velho Vamos, Tim Howard Ganhamos um pacotinho de ouro Que se não vem nada aqui Imagine lá, então Mas a gente ganhou Tô aceitando 79k pra abrir aí Vamos já abrir aquele ali Que ele sempre é o mais desfavorecido de todos os packs Vem sempre os piores aqui Então a gente já abre esse pra não Não esperar nada aí De Jong é o melhor do pack Montanhes Nunca vi esse cara na minha vida Não sei qual o valor dele Então vai para a lista de transferência Oh, pai do céu Pai do céu De Jong Tipo, é o mesmo pack, tá ligado? Os caras falam Ah, vamos dar o mesmo pack pra ele Que ele vai gostar Não veio nada ainda Não é possível, cara 200k de pack Não vem nada Nossa senhora Griezmann de novo Cansei de pegar Griezmann já Em segundo Vai Alaban Vai Alaban Vai Alaban Legal Legal Alaban Legal Você é legal Se eu já tinha Mais ou menos Uns 90 contratos Antes disso Imagina agora Ah, veio o Godin Eu acho que de todos Que eu peguei até agora O melhor foi o Godin Tirando o Close e F Que vem no outro Mas também vale 15 mil Não vale pra nada É o que eu falo, cara Converso com meu cunhado Tipo, ele abre um pack E vem o Runei pra ele Tá ligado? Eu abro 200k de pack Vem o Meirelles Ai, mano Do céu Que que é isso, velho Naga Tonto Vamos lá Dá pra abrir mais um packzinho De 7,5 Não vem nada Orion Que legal Quem que é Orion? Ninguém que é Orion Mais um pack, pessoal Último pack de 7,500 Pack do Alaba Ao lado do Lionel O Messi Provavelmente não venha nada Não tem o que fazer Porque eu sou muito azarado Ronaldinho, olha lá Olha que belezinha Ronaldinho Dá pra gente inventar Depois de montar um time brasileiro Mas sei lá Acho que eu não vou fazer isso, não Galera Nós conseguiremos abrir mais Este pack aqui só Que vai ser o último Eu fico impressionado No azar, velho Serião O próximo pack opening Eu vou fazer com Sei lá Colocar minha namorada Pra abrir pack Alguma coisa assim Eneiama Não sei se é bom Vamos ver se o valorzinho Dele depois Mas é isso Não veio de novo ninguém Carrick É o melhor do nosso pack Pra você ter uma ideia Da situação Que tá aqui E fica por isso mesmo Não tem o que fazer Porque Olha que legal Você encontrou o Roberto Do seu clube favorito Em um pack Legal, legal Eu vendi já bastante coisa aqui Bastante coisa mesmo Que eu já tirei também E sobrou Esse rubbish aqui Pra vender depois Bastante coisa mesmo Pra vender depois Mas de qualquer forma Eu vou tentar fazer a venda Desses caras aí E infelizmente De novo Eu não consegui Tirar ninguém Eu só vou mostrar Pra vocês aqui O que eu disse Que eu tirei O closing form No outro pack No pack opening Que eu fiz Naquele pack especial Que tinha Eram 3 packs De 35 mil Primeiro dono Como vocês podem ver Lá em cima Data de emissão 4 do 2 Ele tem 72 de ritmo 81 de finalização 67 de passe 67 de físico 35 de defesa E 75 de drible Embora ele tenha 67 de físico Ele se eu não me engano O cabeceio dele É 91 Alguma coisa assim Eu não tenho como Falar exato pra vocês Eu dei uma olhadinha No foothead hoje Mas eu não lembro De cabeça Então ele limita-se Só isso Ele se posiciona bem Ele deve ter Na base também Dos 90 85 a 90 Tanto de cabeceio Pulo E posicionamento Também no ataque Então o negócio dele É você cruzar Tanto no escanteio Quanto no cruzamento normal E esperar Que ele cabeceie A bola pro gol E marcar o gol Mas é só isso Porque ele não corre nada Ele não toca direito Ele A finalização É só 81 Então é bem complicado Jogar com ele Mesmo ele sendo Inform Eu até iria testar O close Mas ainda estou pensando Se eu faço isso Porque não vale a pena Ele é muito barato E os stats dele Também não são Nem um pouco Atrativos Assim pra fazer o teste Mas ele tem 4 estrelas aí De perna ruim Que também não é Dos piores Na verdade Ele consegue até Chutar bem Embora ele tenha 81 de finalização Bom pessoal Eu vou na verdade Vou ficando por aqui Eu vou colocar Tudo isso aqui Pra vender Vou ver se eu consigo Alguma coisa Nesse povo todo Aqui Provavelmente não E quem sabe Dependendo do Do próximo Ou dos próximos Team of the week Eu abra mais Alguns packs aí Alguns 200k 500k Alguma coisa assim Dependendo de quem vier Eu espero que vocês Tenham gostado Galera Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Eu estou vazando Valeu E fui